Eu perdi os sentidos, já não sei o que é aproveitar Cheguei ao fim e percebi que não posso mudar nada Só me posso mudar a mim Quando o tempo já passou, diz que eu era pequenina E não sei se a felicidade, os meus únicos traços Já o tentei convencer, que as memórias apaguei Obviamente dá para ver, que eu nunca mudei De mim já estou farta, mas ninguém se importa Mas quero ser respeitada e nem por mim sou estimada Eu perdi os sentidos, já não sei o que é aproveitar Cheguei ao fim e percebi que não posso mudar nada Só me posso mudar a mim Sabes, sempre ouvi dizer Talento tu não tens Até um olho para mim Ninguém me detém Sou um espírito livre Numa batalha constante Sou o meu inimigo Desses vozes não me deixam Mas eu sigo em frente De tudo o que eu herdei A estima foi o que eu O que eu menos valorizei Eu perdi os sentidos Já não sei o que é aproveitar Cheguei ao fim E percebi Que não posso mudar nada Só me posso mudar a mim O mundo não precisa mudar Mas eu tenho que tentar Tentar amar Tentar estimar Obrigada mãe Por seres quem és És a minha âncora E por tua causa O mundo é perfeito Quer ser mais sincera Mas faltam palavras Mas olha só O mundo é lindo E eu faço parte dele O mundo está Música O mundo está Amém.